Olá, população de Japurá. Estou aqui hoje para prestar um pouquinho de contas a vocês, como foi a nossa semana de trabalho. Na segunda-feira fomos para Brasília, onde tínhamos uma agenda na segunda, terça e quarta de trabalho junto aos senadores Flávio Arnes, Sérgio Muro e aos deputados Zeca Dirceu, Dutti, Sérgio Souza e Tião Medeiros e outros deputados que também representam o município de Japurá. A gente tem demandas caminhando no governo federal e foi muito importante para a gente ver como anda a tramitação desses recursos de pavimentação, recursos de saúde, de investimento, de construção, inclusive recursos que vai complementar e viabilizar a construção da nossa unidade de 24 horas de saúde, que inclusive vai para a licitação no próximo dia 4. Mas enfim, foram dias de bastante trabalho, onde, claro, a gente conseguiu avançar em relação à tramitação de tudo e se Deus quiser, foram plantadas novas sementes que nós vamos ter a oportunidade de colher e de dividir com a população de Japurá. E ontem, no finalzinho da tarde, retornamos ao município e, é claro, na sexta-feira, no momento da gente estar aí atendendo as pessoas aqui no gabinete, mas também de estar fazendo uma visita naqueles locais que tem obra acontecendo na nossa cidade. Então, vamos visitar o sanitário que está sendo o banheiro, que está sendo construído no meu campinho, a obra de um outro sanitário, outros sanitários que estão sendo construídos na escola Irineu Batista Câmara, inclusive a saída do fundo da escola municipal Irineu Batista Câmara, que está sendo totalmente, assim, remodelada, revitalizada para receber os alunos e a gente tentar diminuir o fluxo da entrada principal. Então, possivelmente, as crianças do pré, do primeiro ano, vão estar fazendo essa entrada, esse acesso à escola por aquele local que já já a gente vai liberar. Primeiro, vamos terminar a pintura e deixar o local bem bonito para receber nossos pais e nossas crianças. Mas também estivemos no portal, o portal do nosso município, que também está passando por uma revitalização. Ele vai receber uma nova pintura, um novo brasão, com, claro, um gramado novo, flores, mas algo importante que foi feito ali, que é a questão da canalização da água da chuva. Então, a gente tinha um problema com o escoamento da água da chuva, que se acumulava ali na pista, problema de aquaplanagem, então, risco de acidente. E várias pessoas já tinham solicitado isso e, é claro, que a gente aproveitou esse momento de revitalização para proporcionar mais segurança e adequar uma falha que precisava ser revista. E, pela tarde, agora, tarde, nós estivemos visitando a Feira Ponta de Estoque, segunda edição da nossa administração, organizada pela nossa Secretaria de Indústria e Comércio, mas, é claro, com o apoio, com a participação e a adesão de todos os comerciantes aí do nosso município e, principalmente, da nossa população. Então, vocês ficam convidados aí a estar prestigiando essa feira, que tem qualidade, preço bom, variedade. Então, eu quero agradecer a todos os comerciantes, a população que está participando dessa feira, a nossa secretária, todas as pessoas envolvidas, porque sempre é muita gente envolvida. E eu agradeço a cada uma dessas pessoas, porque sozinha a gente não faz nada. E eu quero agradecer de maneira muito especial ao carinho da população. Sempre que a gente está trabalhando, caminhando, as pessoas sabem que tem o acesso para chegar até nós, nos colocar aquilo que precisa ser investido, ser melhorado, ser avançado. E, ao mesmo tempo, a gente recebe isso, mas recebe muito carinho, muito respeito das pessoas. E eu aproveito a oportunidade para deixar a minha gratidão a todo esse carinho e dizer que a gente retribui sempre com muito trabalho para que nós possamos juntos continuar sempre escrevendo uma nova história para o nosso município de Apurá. Até mais. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto